Olá pessoal, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos para mais esse vídeo do nosso canal e olha só gente, a chacra que eu vou apresentar para vocês hoje, que coisa linda, ali você tem a casa com três dormitórios, sendo uma suíte, aqui embaixo fica a sua piscina e olha só a vista que você tem desta chacra gente, que coisa linda, olha só, ela está em uma localização super privilegiada dentro do condomínio é um belo de um imóvel, antes de começar a apresentação desse maravilhoso imóvel, eu quero deixar um recado bem rápido aqui para você que gosta de ter uma alimentação mais saudável na sua mesa você sabia que consumir alimentos orgânicos reduz em até 25% a chance de você desenvolver um câncer então aqui embaixo também na descrição e no primeiro comentário, eu vou deixar um link de um curso completo onde você vai aprender a cultivar desde o plantio, escolher o lugar, o que plantar, tudo gente para você oferecer uma alimentação para você e para toda a sua família também tá bom pessoal? Então vamos lá conhecer mais esse imóvel? Mais uma vez, seja bem-vindo a Ibiúna, São Paulo Olá pessoal, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para mais esse vídeo do nosso canal e começando aqui já a apresentação, gente, olha só a entrada da sua nova propriedade gente, olha que coisa linda que está disponível para você aqui na cidade de Ibiúna essa linda chacra com mil metros de terreno, essa propriedade fica dentro de um condomínio fechado de alto padrão aqui na cidade de Ibiúna, gente, olha só, oportunidade única aqui a frente dela está toda alombrada, olha que charme que ficou essa entrada aqui você tem essas placas de concreto, onde você consegue descer com o carro tranquilamente e aqui essa parte ela já está toda gramada, a casa, gente, é uma casa muito boa com três dormitórios, sendo uma suíte, tem uma vista, essa chacra, gente, coisa linda vamos lá, que eu vou mostrar um pouquinho mais do interior desse imóvel para vocês vamos entrar aqui pela porta principal, olha só que show e aqui você já tem esses detalhes de tijolinho aparente, olha que lindo que ficou essa parede, gente tijolinho, você pode observar que ela tem um pé direito alto vamos entrar aqui, aqui é só a porta principal, olha que legal ainda que você tenha um gramado aqui na frente, olha que show o imóvel é novo, gente, é impecável, é um imóvel que você vai entrar e realmente é só usufruir olha a entrada que você tem aqui, aqui você já tem essa porta de madeira muito bonita tá, mais uma vez, gente, sejam todos bem-vindos e olha só, aqui você entra direto na sua sala de estar, que ela é completamente conjugada com a cozinha olha que bacana, gente, olha que sala ampla que você tem aqui deixa eu virar aqui para melhorar a iluminação olha só que espaço legal aqui a sua cozinha, você tem esse balcão aqui com essa pedra de marbro no meio aquela aqui conjugada com sua área gourmet, ó, churrasqueira está bem aqui, ó que fica de frente aqui para a sua piscina tá vendo? Olha a vista que você tem aqui, gente essa chá que está numa localização privilegiada dentro do condomínio então são poucas chágras que tem essa vista, gente olha o tamanho da sala que você tem aqui com o pé direito alto esse forro que acompanha o telhado fica muito bonito você tem algumas entradas de luz solar janelas aqui na frente, olha só aqui uma porta-balcão de vidro muito bonita, né? vamos aqui para a gente conhecer os dormitórios e aqui do lado esquerdo você já tem a suíte aqui você já tem a suíte vamos mostrar o banheiro da suíte para vocês piso porcelanato o proprietário é muito caprichoso, tá? olha só constrói móveis de alto padrão mesmo, gente e aqui você tem a sua suíte suíte com porta-balcão que você tem simplesmente esse visual aqui para a natureza olha só que show hoje o dia está meio nublado mas imagina isso aqui com o céu azul ou até mesmo o pôr do sol o sol se põe atrás daquela montanha fica a coisa mais linda do mundo, gente saindo aqui da sua suíte nós temos aqui o banheiro social aqui você tem o banheiro social o imóvel está em fase final de acabamento, gente você vai entrar em um imóvel realmente novo que é somente entrar e usufruir aqui você tem o segundo dormitório um espaço aqui para pôr um guarda-roupa, tá vendo? aqui você tem o espaço para guarda-roupa mas o espaço para a cama aqui, tranquilamente e aqui é a vista que você tem desse segundo dormitório lateral da casa e para finalizar o terceiro dormitório gente está gostando desse imóvel está em busca de um imóvel dentro de um condomínio fechado essa aqui é uma excelente opção o imóvel está 100% regularizado então se você tem interesse em até utilizar o financiamento bancário essa aqui é uma excelente opção vou deixar valor na descrição também aqui na descrição do vídeo qualquer dúvida é só nos chamar muito obrigado a todos e até a próxima tchau, tchau